Viva você, nessa data querida, muita felicidade, muito dano de vida. Viva você, nessa data querida, muita felicidade, muito dano de vida. Viva a Zefa doida! Viva! Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Zéfa doida, Zémaia, mamãe, Zéfa doida. O Zéfinha de parceiro! Eu nunca quero ele pegar um bolo. Olha, Alessandra, fio no dedo da bolinha. Corta, assim, ó. Corta, assim. Estou filmando vocês. Corta, mamãe. Para quem vai ser o primeiro pedaço, hein? Fala, mamãe. Tem muito, tem muito para dar, né?